Graças e paz a todos os nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Na nossa leitura bíblica, aqui você recebeu essas folhinhas, aqui no caso eu imprimi, e aqui tem no computador. Então a nossa leitura é lá em Gênesis capítulo 1, onde a gente vai iniciar, aí você pode começar por qualquer livro. Dentro desse cronograma de leitura, tem essa folhinha à parte, que tem os QR Code, que você sai para as playlists. Por exemplo, nessa primeira, você vai ter materiais de estudos. Por exemplo, já tem alguns vídeos aqui, a Bíblia falando da sua inerrância, da sua inspiração verbal e plenária, o conceito orpodoxo, que Jesus Cristo está voltando a respeito do livro de Marcos, Jesus como sacerdote, profeta e rei. E em uma outra playlist, essa que está aqui no centro, a gente já tem todo o Novo Testamento, ou seja, de Mateus a Apocalipse. E essa outra é onde a gente vai acompanhar os vídeos como esse. A nossa oração é que você, a cada dia, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Palavra de Deus nos diz em Mateus 4, 4, 5. Respondeu Jesus e disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma citação direta de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Para que você leia a Bíblia completa em um ano, você precisa ler mais ou menos três capítulos, três a quatro por dia. Nesse cronograma que eu fiz, você vai ler de um a dois, a base, e alguns dias você vai ler seis, sete, às vezes até dez, principalmente no livro de Salmo. Mas quando a gente chegar no finalzinho, você vai ler, você vai ver aqui que você vai ler só um ou dois capítulos do livro de Apocalipse, e sempre a introdução de cada livro, por exemplo aqui, Segunda João, a gente vai ler só ele, curtinho, para que você leia, mas tenha entendimento e guarde essa palavra no coração. No mais, nós agradecemos e que Deus abençoe ricamente sua vida e sua família. A graça e paz.